O que vem a ser vírgula semântica é a vírgula capaz de interferir no sentido de uma frase. Vamos verificar no contexto da música Trem das Onze, do genial Adonirão Barbosa. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito, vírgula, amor, vírgula, mas não pode ser. A supressão da vírgula antes de amor não altera o sentido original. Será que altera? Vamos conferir. Quando você lê sinto muito, vírgula, amor, olha a realidade gramatical. O verbo sentir é intransitivo, significa que ele não vem acompanhado de complemento. E a palavra amor é a palavra que representa o outro, a pessoa a quem você se dirige, é o famoso vocativo. Então, essa vírgula é obrigatória e naturalmente com sentido de dizer sinto muito, Pedro, sinto muito, Maria, sinto muito, Joana, a palavra amor, representando, então, o vocativo. Tudo bem? Quando nós retiramos a vírgula vai ficar sinto muito, significa agora que o verbo sentir é transitivo, direto, sentir algo. E qual é o sentimento que a pessoa tem? Sentir, em vez de ódio, sentir amor. Amor, então, deixa de ser o vocativo e passa a ser o complemento direto ou objeto direto, porque se ajusta a frase sem preposição. Conclusão, temos realmente uma mudança de sentido em função da vírgula e, por isso, você não pode retirar a vírgula sob pena de alterar a frase original do Adoniram Barbosa. Siga nossos ensinamentos nas redes sociais. Até a próxima.